Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Ah! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Nesse sábado, o Flamengo encara Volta Redonda pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, na última semana, o Flamengo venceu por 3x0. Ou seja, para que não vá para a final do Campeonato Carioca, o Flamengo tem que perder por uma diferença de 4 gols, ou seja, 4x0, 5x1, algo extremamente difícil, porém não impossível. Inclusive entrevistei o Andrei, goleiro do Volta Redonda, que disse que no futebol tudo é possível e não jogou a toalha. Mas para esse jogo, o técnico Rogério Sene poupou diversos titulares e relacionou muitos jogadores da categoria sub-20. Eu vou trazer aqui para vocês os relacionados. São esses os relacionados. Ou seja, além dos lesionados, que são Gerson, Rodrigo Caio, Renê e Diego Alves, o Ilharão, Felipe Luiz, Diego Ribas e a Rascaeta foram poupados e sequer foram relacionados. Sobre os lesionados, dois jogadores aí a gente tem que ressaltar. Vamos lá, Rodrigo Caio está fazendo a transição física depois de ter uma fibrose muscular no local da mesma lesão que ele sofreu anteriormente. E agora o Diego Alves fez exames na última sexta-feira. Não constatou lesão, mas também está com uma fibrose muscular. Depois disso, muita gente andou me questionando o que é fibrose muscular, por que acontece. Em cima disso, eu fui conversar com algumas pessoas ligadas ao futebol que trabalham na área médica. Obviamente, eu não vou revelar o nome dessas pessoas. Até para não ter conflito de interesse, não ser algo antiético, eles preferiram não revelar o nome. Mas eu fui buscar e a primeira pessoa me disse o seguinte, vamos lá. Fibrose é um sinônimo de tecido cicatricial. Só tem fibrose em grandes lesões musculares, ou seja, de grau 2 ou grau 3. Se você fizer um corte pequeno na sua pele, que feche naturalmente, a pele fica igual. Se você faz um corte profundo, grande, que precisa dar ponto, por exemplo, você sente que fica uma pele dura. Isso é uma fibrose. Foram duas lesões muito grandes, por exemplo, do Rodrigo Caio e a do Diego Alves, e que vários jogadores têm e é muito comum. É uma cicatriz que fica, às vezes, dá um derrame, incha e dá dor. É uma cicatriz de uma grande lesão. Muitas pessoas sentem um incômodo e depois para. Isso é normal. Num processo de grandes lesões, que foram os casos aí do Rodrigo Caio e também do Diego Alves. Foram dois que sentiram grandes lesões em momentos parecidos, ou seja, no mesmo período ali, e também em momentos parecidos voltaram a ter a fibrose. Então, os dois jogadores, o Rodrigo Caio já está no estágio mais avançado, está fazendo a transição física. O Diego Alves ainda vai fazer a recuperação para ficar 100% à disposição. Então, eu fui ouvir uma outra pessoa, um outro profissional. Igual a gente faz, por exemplo. Quando você vai fazer exames, eu, por exemplo, eu faço exames e vou consultar vários médicos. E eu fiz a mesma coisa. Consultei alguns profissionais da área para entender o lado de várias pessoas. Essa outra pessoa me disse o seguinte. Quando você faz uma lesão muscular que rompe fibra, o corpo vai cicatrizar aquela região da lesão. A cicatrização das fibras que romperam fazem uma fibrose. É como se fosse a cicatriz do que um dia foi a lesão. Essa fibrose, às vezes, incomoda. Ela incomodando, você faz a imagem, ou seja, o exame, para saber se rompeu novas fibras ou se é a fibrose se acomodando do músculo. Preciso ver a imagem para entender. Um atleta que já fez lesões musculares várias vezes, se você fizer uma ressonância ou uma outra, você vai ver várias fibroses no músculo. Uma herança da lesão muscular. Aí ele continua. A fibrose é algo normal e vai existir independentemente se a recuperação foi mal feita ou bem feita. Em algum momento que aquilo ali cicatrizar, no tempo certo ou mais demorado, em algum momento vai fazer a fibrose. Porque um dia rasgou essa região. Essa região que cicatrizou, aí sim, dependendo do tipo de recuperação que você fez, ela pode incomodar no futuro ou não. Quando você faz a recuperação respeitando todas as etapas, todas as fases, é difícil que essa fibrose vá incomodar novamente. Se a recuperação foi atropelada e feita em tempo menor, essa fibrose pode incomodar sim. Aí eu fui ouvir um outro profissional que me disse o seguinte. Toda lesão muscular vai gerar fibrose. Fibrose é uma resposta natural de uma lesão. O grande desafio de uma reabilitação é gerar um melhor tecido de cicatrização, menor fibrose. O tecido fibrótico é menos resistente e elástico, suportando menores tensões e sobrecarregando áreas musculares sadias. Por isso, o fim de uma lesão maltratada é uma relesão. O único órgão no corpo capaz de cicatrizar e não gerar fibrose é o osso. Fica exatamente igual. Eu também ouvi uma outra pessoa e eu vou botar aqui pra vocês. Quer ver? Ó, tô buscando aqui. Vamos lá. Ele disse o seguinte. Venê, vamos lá. A fibrose, em linhas gerais, é a cicatrização tecidual. Tecido que é formado após processo inflamatório e não regenerado ainda. A cicatrização é uma fase do reparo tecidual. O reparo tecidual compreende a cicatrização e a regeneração tecidual, que são duas coisas diferentes. Depois de cicatrizado, ele pode ser revascularizado pra formar novo tecido, ser regenerado. Porém, fica mais difícil. Então, ele perguntou assim, entendeu? Aí eu falei, entendi sim, tudo certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, sobre a fibrose. Recentemente, dois jogadores, como eu já disse pra vocês, Rodrigo Caio e Diego Alves, sentiram a fibrose. Fizeram exames, não tiveram uma nova lesão, é bem verdade, porém, tiveram um novo problema físico. Inclusive, esse é o terceiro problema físico do Diego Alves em 124 dias. O Diego Alves teve um problema em dezembro, no fim de dezembro, dia 20 de dezembro. Depois, uma lesão muscular no dia 1º de fevereiro de 2021. E agora, no dia 4 de maio, esse novo problema físico. Está fora do jogo de hoje, contra o Volta Redonda. E é dúvida pro jogo de terça-feira, contra o União Lacalheira. É um jogador extremamente importante. E, na sua ausência, o Rogério Senna, como eu já informei aqui pra vocês no canal, estuda a possibilidade e deve colocar o Gabriel Batista como titular, deixando o Hugo Souza como opção no banco de reservas para o jogo. contra o Volta Redonda. A ideia do Hugo, a ideia do Rogério Senna, é utilizar o Hugo na terça-feira, caso o Diego Alves não fique à disposição contra o União Lacalheira. Então, pessoal, eu busquei pra vocês, de uma forma mais técnica, o que é fibrose. Já que isso gerou um certo debate, muita gente me questionando, não só aqui no YouTube, mas também lá no Twitter, no Instagram também, vi muita gente me questionando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. continuem acompanhando o canal Vinícius Casagrande. Ah, tem o Clube de Membros aqui na descrição, tá, galera? O link tá aqui na descrição. Rápido, prático e barato também pra não doer no bolso de vocês. Vocês podem acompanhar comigo, por exemplo, um benefício do Clube de Membros é ter um grupo no Telegram que a gente fala diariamente sobre o Flamengo. Então é só clicar lá, se divertir junto comigo e outros membros também, que são rubro-negros. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Fui.